Voltando... Tu saiu da lata do lixo? Não. Eu só vim jogar o bato no lixo. Eu quero te mostrar do lado do lixo. Começa mais um Gordo Pedala! Boa noite, pessoas! Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço. Eu tava doente, com gripe. Aí a anta pensou, vou pedalar pra poder tirar a nhaca. Aí eu fui pedalar, o que aconteceu? Gordo faz gordice, se ferrou, né? Porque piorou. Pegou tosse, com gripe, tudo misturado. Mas cá estou eu com o senhor Tom Glias. Ó, fardado. Coisa linda, né? Sim! Coisa maravilhosa. Lembrando que se você quiser uma camisa do Gordo Pedala, tanto a branca quanto a preta, eu vou estar juntando pessoas para comprar. Vamos seguir certos passos. Nós juntamos dez pessoas ou mais. Essas dez pessoas me pagam. Eu faço o pedido das camisas. Quando eu receber, vocês pagam ou enviam a vocês das camisas. Entendeu? E aí todo mundo fica feliz. E pode ser branca como pode ser preta. Vamos pedalar. Quer ver as costas da camisa? Ah, as costas. Você não consegue mostrar a sua? Olha aí. Olha que costa boa. Top! Opa! Sexy! Feitinho! Mostra! Olha que interessante aqui. O Douglas fez uma carteirinha que vem o tipo sanguíneo, o RG, o telefone, o número do plano de saúde, o número do SAMU, telefones que podem ligar para ele caso aconteça algum acidente. O nome para recado de amigo, parente. Muito legal. Tem até fotinho dele aqui. Foto, um apelido que você queira. Olha que legal. Aí vem o cordãozinho. O nome do grupo que ele está pedalando. O nome do grupo. Cordo Pedala. Muito lindo. Achei demais isso daqui. Que interessante isso aqui. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês dar uma olhada. Caso alguém queira fazer, aí não precisa carregar RG, né? Não precisa carregar RG, carteira, CPF, nada. Tudo isso aqui tem todos os seus dados. Pode molhar, que é material de cartão de banco. Olha que legal, cara. Achei isso? Interessante para caramba. Interessantíssimo. Isso é excelente. Fia para dentro da camisa aqui, ó. Abre de novo. Abre como você abriu aquela vez lá. Bem... Ah! De Deusão! Mas é, né? É o que eu falei. O ciclista põe essa roupinha e ele se sente que... Ele fica... Gotoso. É. Temos aquela paradinha aqui que nós vemos um negócio estranho aqui. Um negócio de vitrine cultural gastronômica. A gente pensou, é comida. Aí nós paramos para ver. Mas não tem comida, só tem um monte de cadeira. O Douglas falou, pô, mas o cheiro tá bom pra caramba. Tem mó cheiro de comida. Eu falei, vamos parar ali. Tem comida. Estival gastronômico. É. Tem nada. Nem luz acesa não tem. E aqui encerra-se mais um Gordo Pedala. O senhor Douglas vai partindo. Quer dizer alguma frase de inspiração por essas pessoas lindas? Não tem nada. Não. Hahahaha. O que? Mas o que? Como assim? E você? Tem interesse em participar indiretamente do Gordo? É fácil. Só você mandar um e-mail para gordopedala.gmail.com E é simples. É só você me dizer onde você está pedalando. Um videozinho curto, rápido. Um celularzinho assim, ó. Ó, ó. Assim, ó. Não assim. Assim. Ó, Gordo. Estou aqui pedalando em tal lugar que lugar lindo. Ó, ó. Tchau. Pronto. É simples. Então, onde você está pedalando? Oh, eu acho que já vai começar. Em 5, 4, 3, 2, no ar. Gordo Gilmar, aqui do Rio de Janeiro, ó. Valeu! Opa! Aqui eu sou Catatau da Ecostantina, Rio Grande do Sul. Estou pedalando aqui na 386. Um abraço aí, Gordo, e toda a galera aí. Gordo, aqui começa mais um Gordo Pedal. Cara, tu não tem noção do que nós fizemos hoje a arte. Nós fizemos um ponto leiteiro. Pensa numa visão maravilhosa de navegamos em Santa Catarina. Olha a coisa mais linda do mundo. Pensa na sofrência. Foi ouça. Nós estamos juntos. Valeu, Gordo! Um abraço! Ela não é uma gracinha? Muito legal, né? Muito legal. Muito bacana. Você viu cada lugar lindo. Cada lugar bonito, né? Legal ver o pessoal do Brasil olhando esse gordo que vos faz. Então vamos mandar beijos? Mandar beijo pro pessoal do Grupo Juventus. Motorbike de Piracaia. Para Gilmar do Rio de Janeiro. Mandaram beijo também para Silvânia do Pedal Noturno Bezerros. PE, Pernambuco. Sei lá. Eu tenho uma curiosidade. Vocês sabiam que a cerveja pode ajudar você no pedal? Por quê? Por quê? No final do pedal. Sabe qual o benefício que ela traz para você? Ela ajuda na hidratação. E é uma boa fonte de hidratos de carbono. Mas desde que tomado de 350ml a 500ml. Mais que isso, já corre ao contrário. Ela desidrata. Mas é bom tomar. Tá vendo? É bom tomar. Então vamos todos participar da cervejada. Você é incrível! E é verdade. Ela hidrata até melhor do que água no final do pedal. Mas tomado até 500ml. Um beijo do gordo para todos vocês. Ficamos por aqui. E... Tchau! Tchau!